e aí galera e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal adivinha onde o Valdecir Santos do canal Raízes da Minha Teste está nesse exato momento se você falou no campo de futebol né Tião do Porto Barra acertou estamos aqui eu e o Tião está nos acompanhando mais um vídeo aqui aí pessoal aqui tinha um parceiro da gente aí patrocinador do canal Raízes da Minha Terra Lanchonete Nunes né Tião juntamente com a dona Luís a esposa do Tião juntamente ali pessoal ali também a Simone e o Adenilson ali do restaurante Rancho do Neguinho ali no Alto Corã o pessoal pessoal ali também do Marcão Mangueiras ali no em Ivaiporã Marcão Mangueiras ali de Ivaiporã o também o como é que é o nome dele Marcão do Tisolão olha galera aqui a mangueira aqui onde é não sei se que faz ainda é faziam antigamente leilões de gado de corte aí melórios de gado de leite aí ele sozinho um leilão isso aí são as as mangueiras onde o gado fica campinho bem bem cuidadinho eu vou tecer para cá fazer matéria para cá muito legal está aqui gostoso fazendo trazendo mais um conteúdo aí para vocês aí que o canal assistem aqui no canal Raízes da Minha Terra deixa eu mostrar lá pessoal se o proprietário disser que não pode fazer imagens a gente apaga mostrar ali como que é eu particularmente não sei como é mas vou mostrar para vocês aí vamos ver juntos como é aqui vamos dizer arena arena não mangueira onde fica o gado fica aguardando a aguardando a hora de ser feito leilão vamos lá pessoal acompanhando a gente aqui com muito cuidado e o medo isso aqui tá podre a gente quebrar a gente varar para baixo pessoal nosso medo é grande hein devagarzinho olha galera galera que show de bola deixa eu ver se dá medo dá medo eu acho que tá mais não tem perigo não mas dá medo meu relógio bateu na parede se quebrar aqui é quatro metros não vai descer para baixo só isso só ó cantar da pomeia pelo jeito pessoal faz tempo que não tem mais leilão aqui pelo jeito se você olhar aí como tá é é a... local aqui ó ó ó e aí e aí e aí e aí e eu particularmente nunca vim aqui por sua primeira vez tô tô vendo até aqui cento poucos quilos mas que quebrar não vai acontecer né desce com tudo fica bom e daí faz sucesso o vídeo são várias baias a vários locais onde o gado fica várias repartições aí na mangueira que legal então é o local onde se faziam os leilões aqui de gado de corte aqui no portobá e fuzil da cabeça um pouquinho já um pouco mais insegurança graças a deus tudo correu bem esse local aqui pessoal teve muitos muitos leilões aqui hoje parece que encontra-se desativado em conta se de não tem mais não se diz não tem mais é rodeios os rodeios é leilões hoje pelo jeito não temos mais leilões de gado de corte e graças a deus tô no chão é um medo que é uma bobeira aí a gente desce aí a mais de quatro metade de altura tá feita a cagada então o pessoal chegando aqui se eu preservar e ela pode mostrar você João pode aí pessoal tamo com o Cauê aqui atrás né Cauê dá um joinha lá aí e aqui o João Guilherme eles moram aqui pessoal na dependências aqui onde era o leilão o João então tá é foi parado por causa da pandemia agora vão reformar novamente para retomar as atividades novamente logo 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 eles começam as reformas para retomar ai que legal isso aí obrigado tá o nome da senhora é janete janete dona janete é isso aí galera galera vem comigo valeu obrigado vocês fiquem com deus galera vem comigo vamos até o final dessa rua aqui mostrar um show de bola um videozinho da hora aí rapaziada aí o João Guilherme o Cauê moram residem aqui na no 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 espaço aqui onde eu rodei eu rodei o local que é onde é feito é leilões e aqui pessoal temos residências aqui é residências particulares aqui próximo ao rio um lugar de muito muito sossegado para vocês verem se eu mostrar aqui casinha show de bola casinha bonitinha pessoal bem feitinha bastante pede aqui ó vamos mostrar o rio de roca aqui outra chacrinha vou mostrar aqui não vou entrar pessoal só vou mostrar o rio passa ali ó ali o rio passa vamos respeitar que a gente não vai entrar é uma área particular ó mas arrebentaram a lambrada mas a gente não vai entrar tá ali eu só entrei porque é uma área que é um espaço público aonde vende-se chácaras olha aí chácarazinha entrar aqui até o portão só milharal muita, mas muita plantação de mandioca a casinha que eu falei pra vocês bem feitinha, bonitinha logo aqui embaixo é o rio pessoal olha casinha bem feitinha que lugar gostoso o rio passa ali olha o rio e vai que espaço bacana não temos mais pra onde ir portão na chácara ele com certeza está fechada área área ecológica proibido caçar e pescar área ecológica entrada proibida propriedade particular propriedade particular deixa eu ver como é que é o que vai começar olha lá o rio aqui as margens do rio eu posso entrar os botes aí muitos botes olha a corredeira do rio eu tô cheio a ponte lá deixa eu ver se eu consigo focalizar a ponte olha a casa que eu falei aqui pessoal bonitinho espaço que eu falei para poder fechar é bastante sombreado bastante natureza que show de bola que lugar gostoso galera gostou do vídeo senta o dedo no like se inscreva no canal venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bençãos de Deus um abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo galera Deus abençoe a todos vocês abençoe a a a a a a a Obrigado.